A brasileira Jennifer Maia está com o title shot da categoria peso mosca feminina, garantido depois de sua última luta. Ela foi bastante elogiada pelo Dana White, que afirmou que ela vai disputar o cinturão logo logo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Jeb no Queixo. Aqui tem vídeos de MMA semanalmente, então se inscreve aí caso você seja fã do esporte, beleza? Dito isso, vamos nessa com todas as lutas da Jennifer Maia no UFC. Tchau, tchau. E aí 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 Você acha que a Jennifer Meyer é a mulher para destronar a Valentina Shevchenko e trazer esse cinturão para o Brasil? Deixe seu comentário logo abaixo, eu quero muito ler a opinião de vocês e até o próximo vídeo, muito obrigado e falou! E aí E aí E aí E aí